Não se pode matar, a semente germina, ela não morrerá, nem se perde no chão. Se alguém apisar, destruindo o jardim, ela renascerá, a semente é assim. Uma semente não morre jamais, será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, resude no céu. A semente é fiel. Ao processo de Deus, cresce em direção ao céu, a planta que nasceu. E depois dos botões que se abrem em flor, mais serão os frutos bons com essência de amor. Uma semente não morre jamais, será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, resude no céu. Assim é a vida do crente fiel.